Olá, estamos começando agora mais um programa Pensamento Crítico, uma produção aqui do Instituto de Estudos Latino-Americanos da Universidade Federal de Santa Catarina. E hoje temos a alegria de estar contando com a presença de Rafael Coevas Molina, que vive na Costa Rica, é guatemalteco, é um escritor bastante profícuo, escreveu já muitos livros, é um escritor que trabalha no campo da ficção, mas também tem escrito muitas coisas com relação à vida social, não só da Guatemala, mas da Costa Rica, enfim, América Central como um todo. E recebeu, inclusive, em 2021, um prêmio que é muito importante para os escritores, que é o Prêmio Nacional de Literatura Miguel Ángel Astúrias, que é um prêmio dado na Guatemala. Então, é uma pessoa que tem um conhecimento muito grande sobre América Central, e esse é o tema do nosso programa de hoje. E junto com ele, estamos aí com o nosso companheiro do IELA, o Waldir Rampner. E queria começar essa nossa conversa, Rafael e Waldir, falando um pouco disso, América Central, que aparentemente é um espaço bastante deixado de lado, não se dá muita importância para os países da América Central, aparentemente não tem grandes riquezas, minerais, materiais, enfim, para que se possa ter cobiça sobre essa área, mas ao mesmo tempo a gente vê que esses países que conformam essa pequena parte aí da nossa via e ala estão sempre sob o acosso do Império Estadunidense. Então, eu queria começar colocando isso para vocês, o que acontece na América Central que leva a essa cobiça, a esse interesse permanente do Império? Valdir, pode começar tu. Quero cumprimentar o professor Rafael Cuevas Molina, historiador, escritor e artista plástico. Ele é professor e pesquisador do Instituto de Estudos Latino-Americanos da Universidade Nacional da Costa Rica e originário da Guatemala, terra dos ancestrais maias, que tem uma lenda espetacular contada por Miguel Lange Lastúrias, que diz que todos eles estão enterrados com os olhos abertos, esperando que um dia se faça justiça a este povo. Então, os mortos fecharão as pálpebras e dormirão em paz. Guatemala, país maravilhoso, pontilhado de lagos e acinturado de vulcões. Terra de Jacobo Arbenz Guzman e de Miguel Ángel Lastúrias e de tantos outros. Por isso, cumprimento o professor Rafael, amigo, companheiro e um grande professor e pesquisador. A América Central, Elaine, que se torna independente em setembro de 1821, não chamou tanto a atenção inicialmente dos conquistadores, porque não havia grandes riquezas minerais. Então, ali se tirou a mão de obra escrava, depois a mão de obra indígena. E serviu, obviamente, para abastecer os grandes centros, sejam da Europa e mais tarde dos Estados Unidos. Agora, a América Central, sob o ponto de vista geográfico, ela dá para os dois oceanos. Por isso, é muito estratégica. Não à toa, durante o século XIX, estavam de olho nesta região, tanto inicialmente o imperialismo inglês, como depois o imperialismo estadunidense. E é o imperialismo estadunidense que vai fincar as suas garras, porque ele necessita ter uma passagem para o Pacífico. Ele pensa inicialmente pelo Estreito de Tehuantepec, no México, depois, mais tarde, na Nicarágua, pelo Lago da Nicarágua, e, por fim, ele faz a passagem pelo Panamá. E durante o século XIX, principalmente com as doutrinas criadas nos Estados Unidos, doutrina monro, doutrina do destino manifesto e doutrina do panamericanismo, as garras caem sobre a América Central e se torna, em espanhol, o pátio traseiro, o quintal. Tanto que os Estados Unidos mandam filibusteiros para a América Central, como se fosse terra de ninguém que pudesse ser agregada aos aventureiros. E, assim, ali, tantos governos, sejam liberais ou conservadores, vão se tornar sempre capachos dos Estados Unidos. E esses governos, entrando no século XX, vão criar ditaduras. Seguramente a mais famosa é a de Anastácio Somoza, na Nicarágua, que vai ficar, dinasticamente, de 1934 a 1979. São ditaduras que não só atuaram contra o seu povo, mas defenderam os interesses imperialistas na região. Por isso, a América Central, no século XIX, é disputada pelo imperialismo inglês e, mais tarde, pelo imperialismo estadunidense. ocasionando na região um subdesenvolvimento. Por isso que nós tivemos tanta migração dos centro-americanos, seja para a Europa, seja para os Estados Unidos. Lembrando aqui uma frase de Simão Bolívar, que afirmava que na América não há outra saída a não ser migrar. E tu, Rafael, como avalias esse papel da América Central, sendo filho da América Central, nascido na Guatemala e vivendo aí? Bom, muitas graças. Em primeiro lugar, um saludo afectuoso para até o Brasil. Efectivamente, bueno, a introdução de Rampinelli é excelente, e ubica o problema ou a situação de Centro-América de uma forma clara. E identifica, ademais, o tema central, que é a ubicação de Centro-América, porque, como já disse, Centro-América não é uma região que seja especialmente rica em minerales, aunque os há também, mas que, fundamentalmente, e essa foi a razão principal do assentamento dos europeus em nossa região, é a mão de obra, que estava sobretudo na força de trabalho, que estava sobretudo na parte norte de Centro-América, nos países de Guatemala, de Salvador e de Honduras, onde havia habido uma série de culturas precolombinas que haviam tenido um amplio desenvolvimento e que permitiu, então, que a força de trabalho fosse explotada para a exportação. Centro-América, fundamentalmente, é importante por sua ubicação geográfica e, poderíamos dizer, geoestratégica. Os Estados Unidos, incluso os padres fundadores, assim como o chamam os norte-americanos, os padres fundadores da nação norte-americana, especialmente Thomas Jefferson, desde antes da independência de Centro-América, já planteaban a importância que para os Estados Unidos tinha o Caribe e Centro-América. Nós fazemos a diferença entre o Caribe e Centro-América, aunque, lógicamente, nossas costas do Atlântico estão na cuenca do Caribe. E dizia que, destinosamente, o único obstáculo ou a minusvalia que havia em relação com Centro-América era que Centro-América estava em mãos dos centro-americanos. E, efectivamente, o que diz Valdir é o ponto central, é a dizer, nós somos tanto um puente como um Istmo. Somos um puente porque somos a zona de trânsito entre América do Sul e América do Norte, mas também somos o espaço de terra que separa ou, eventualmente, une ao Oceano Pacífico e ao Oceano Atlântico. Então, é uma região estratégica para qualquer imperio, para qualquer nação com ânimos imperiales que quer ter e ter uma dominação sobre os mares e sobre os continentes, sobre o hemisferio ocidental. Nós temos visto como, em diferentes momentos da história, um ou outro aspecto de nossa situação geográfica aparecem com importância. É a dizer, em este momento, por exemplo, apareceu com força o tema de Centro-América puente por o tema das migraciones. Vocês têm visto como se tem convertido em famoso um lugar geográfico que até há cinco ou seis anos ninguém sabia que existia, que é o Paso do Darién, que nós conhecemos como o Tapón do Darién. Um lugar em que, muito significativamente, não existe possibilidade de transitar, porque esta carretera que atraviesa todo o continente americano, não só América Latina, mas todo o continente americano, que é a carretera pan-americana, nesse lugar é o único lugar em que se interrompe. Por quê? Porque, bueno, há uma selva que constitui o que se chama um tapão, e essa selva não foi desbrozada para passar a carretera porque a os Estados Unidos não lhe interessa precisamente o que está sucedendo agora, é a dizer, de que há um trânsito de migrantes do sul para o norte. Então, se há posto em evidencia o carácter de puente de Centro-América, mas o que nos marcou durante toda a nossa história é esse carácter de Istro, é a dizer, de trânsito entre o Oceano Atlântico e o Pacífico, e as repúblicas em que esse trânsito pode ser realizado são as repúblicas que têm sufrido com maior força a presença do imperialismo norte-americano. Em esse Istmo, já seja em Panamá ou em Nicarágua, se nós fazemos um recuento de sua história, veremos que aí os Estados Unidos estão presentes desde o século XIX, como já também disse Rampinelli. Essa situação é o que faz que Centro-América tenha uma importância para o acontecer político latino-americano, porque muitos dos acontecimentos, dos processos, das tendências que se dan em América Latina, em Centro-América se dan de uma forma concentrada, e quando digo concentrada, quer dizer que se expressam de uma forma muito mais aberta e de forma mais radical. Isso é o que faz que nós temos uma presença constante nos Estados Unidos e em disputa com outros interesses. Em este caso, já não Inglaterra, ou o Imperio Britânico, como disse Rampinelli, agora se traslada a China e Rusia. É, sim, uma realidade hipercomplexa. E esse elemento da migração, que eu quero que a gente fale um pouquinho mais no próximo bloco, é um elemento muito importante para a gente discutir, porque até bem pouco tempo atrás, a migração era feita por pessoas, famílias e tal, mas a gente viu aí nos últimos anos essa migração acontecendo em levas gigantescas, colunas gigantescas de pessoas, partindo coletivamente. Então, assim, há uma mudança também nesse processo de migração. Mas nós vamos encerrando agora esse primeiro bloco e já voltamos. Fica aí! Voltamos, então, com o nosso programa Pensamento Crítico, uma produção do Instituto de Estudos Latino-Americanos da Universidade Federal de Santa Catarina. E hoje falando sobre o tema América Central. Eu falava no bloco passado sobre essa mudança, nessa onda de migrações que a gente tem visto da América Central para os Estados Unidos, que até então era feita de maneira, digamos, individual, por pessoas, famílias, e agora são grandes levas, grandes colunas e grandes problemas também entre países, como o caso do México, que muitas vezes tenta barrar a entrada dessas pessoas e tal. Como é que vocês observam aí essa mudança significativa nesse processo de migração da América Central para os Estados Unidos? Rampnei. Os Estados Unidos têm criado problemas não só na América Central, mas em vários lugares do mundo. E os problemas que eles criam revertem contra eles mesmos. Basta ver, Elaine e Rafael, os 20 anos da guerra do Iraque, que estamos comemorando vergonhosamente agora. Qual foi o resultado desta invasão em que se buscou armas de destruição massiva que não havia e que todo mundo sabia que não acontecia? E temos como resultado o quê? A criação do Estado Islâmico, que em toda a região causou uma verdadeira guerra de terror. O mesmo ocorre com a América Central. Por que tem as levas migratórias para os Estados Unidos? Como eu dizia antes, porque os Estados Unidos ajudaram esta região a se subdesenvolver. E não só esta região, mas o Caribe também, porque, na visão imperialista da doutrina do destino manifesto, tanto o Caribe como a América Central, Caribe, Mare Nostrum, e América Central, o Pátio Traseiro. Obviamente que quando uma região se subdesenvolve, as migrações ocorrem e buscam lugares para poder sobreviver. Estas levas de migrantes que saem da América Central são verdadeiros heróis atravessando o México, um país atravessado pelo narcotráfico, encontrando a fronteira com os Estados Unidos, que é a região mais perigosa do mundo. e vão em busca do quê? De trabalho, de subsistência, de algum dinheiro para poder mandar para os que ficaram nos seus países de origem. E, claro, os Estados Unidos têm grande responsabilidade, principalmente com a violência estabelecida nestes países, das maras, das gangues, porque eles trouxeram de volta pela força muitos filhos de imigrantes que estavam nos Estados Unidos e, voltando, não tendo trabalho, não tendo como subsistir, caíram no crime organizado. Por isso, este crime organizado expulsa novamente as pessoas. E hoje nós estamos nesse rodízio de vai e volta e não se resolve o problema. E um elemento importante também nesse processo migratório, Rafael, talvez para você falar um pouco do que vives aí e vê essas colunas passando nas terras, Honduras, Guatemala, enfim, é justamente que essas pessoas saem de seus países porque esses países foram apostados pelos Estados Unidos e ainda assim vão aos Estados Unidos tentar fugir da violência, fugir da fome e tal. Como é que vocês observam aí esse quase paradoxo assim, assim, o tema da imigração que é um tema relativamente viejo já em Centro-América pois nós temos as primeiras oleadas de imigração na década dos 60, 70, quando nos países, sobre todo, da parte norte da Centro-América se estabelece uma confrontação que chega a ter o carácter de guerra civil que expulsa desaparecidos e, bueno, poderíamos continuar com essas cifras macabras durante horas porque foi um período de enorme represão. Nós vivemos em Centro-América realmente em guerra desde a década dos 60, desde 1960 até 1996, quando o último país que firmou a paz, Guatemala, se supone que passou a uma etapa na qual se iam construir países mais inclusivos. Então, durante todo esse período a migração foi fundamentalmente política. Migrantes de Guatemala, de El Salvador, de Honduras que migravan a vezes hacia Costa Rica, a vezes hacia México. Eu mesmo sou um migrante político que teve que sair de seu país, que vivo em Costa Rica desde esses tempos, desde a década dos 80, tenho quase 40 anos de viver em Costa Rica. Então, essas oleadas estuvieron presentes desde então. É certo que as novas circunstâncias que obrigam a a migração não somente de carácter político, porque segue habendo migração de carácter político, é dizer, exilio, mas também outras de carácter econômico, como já disse Valdir, e também de outro tipo, como por exemplo, escapar de a violência. Diferentes tipos de violência. Valdir mencionou uma, por exemplo, a violência de os grupos do crime organizado, mas também a violência que se dá no seno do lugar, a violência contra a mulher, por exemplo. Há muito pouco estava eu vendo algumas estadísticas de por que as mulheres de Honduras e El Salvador migran hacia os Estados Unidos e aparecia que as mulheres 8 de cada 10 migravan fugindo da violência intrafamiliar. Então, as causas de a migração são variadas também. A gente que sai das oleadas está buscando não somente um novo horizonte econômico, isso que muito eufemísticamente se chama o sueño americano, que para os centroamericanos que migran é fundamentalmente a busca de um espaço em que podem enviar algum tipo de ajuda econômica aos familiares que se quedan na região. fíjense que este fenómeno ha chegado a tener tal importância que cerca del 20% do produto interno bruto de El Salvador é produto das remesas que enviam os migrantes dos Estados Unidos ao país. Uma situação similar aí em Guatemala e em Honduras. Então, isso quer dizer que estas economias se han convertido em economias que basam seu fundamento na exportação de forças de trabalho e que lucran com o que se envia desde liga. E quando digo que lucran é porque não somente se envia dinheiro para que se gaste em El Salvador mas intermediação entre o que en esse envio de dinheiro do norte para o sur os bancos locais fazem seu agosto dizemos nós em espanhol é dizer fazem seu gran negocio então em torno a as migraciones não somente a cristalização de uma série de problemas que estão presentes históricamente e que se agudizam em nossos dias mas também tem um grande negocio que estão sacando parte dos grandes capitales dos grandes interesses da burguesia centroamericana agora essa situação de a migração não se dá em toda Centroamérica de a mesma forma nós temos principalmente como bem diz o a migração do sul para o norte mas também está a migração para o sur porque por exemplo no caso dos nicaragüenses e isso é o que vou dizer está baseado em estudios serios em muitas oportunidades o nicaragüense prefere migrar a Costa Rica e não a Estados Unidos em primeiro lugar porque o traslado para os Estados Unidos é sumamente riesgoso é um de os traslados que mais inseguros do mundo claro nós vemos cotidianamente os problemas que se têm por exemplo os africanos migrando a Europa em esse trânsito através do Mediterrâneo mas o trânsito que há desde Centroamérica atravesando México hacia Estados Unidos é seguramente peor e em essas circunstâncias é que os nicaragüenses então em muitas oportunidades preferem viajar hacia Costa Rica chegando a constituir quase o 10% de a población de Costa Rica é importante essa mirada e é importante a gente lembrar também que apesar de todos esses problemas da América Central a gente tem ali também grandes momentos de luta de lutas de libertação de revolução e tudo não só na América Central mas no Caribe então assim é um espaço geográfico de Nuestra América extremamente rebelde também está sempre em luta então isso é importante a gente marcar para não parecer que lá estão sempre sobre o acosto dos Estados Unidos mas parece que não estão respondendo mas enfim vamos falar mais disso no próximo bloco a gente já volta fica aí roana a surdo e bermudas foi uma importante revolucionária latino-americana lutando pela libertação do Alto Peru atual região da Bolívia e norte da Argentina educada para ser freira foi expulsa do convento aos 17 anos por seu comportamento rebelde se casou aos 25 anos com Manuel Ascenso Padilha em 1805 com ele se juntou aos rebeldes durante a revolução libertadora em Chuquisaca entre 1813 e 1817 se integrou a um grupo guerrilheiro na luta contra a Espanha em 1825 se encontra com Simón Bolívar que lhe confere patente de general possuía origem indígena sendo chamada pelos índios de Pachamama hoje é reconhecida como a verdadeira libertadora da região voltamos então com o nosso programa pensamento crítico uma produção do Instituto de Estudos Latino-americanos e hoje falando sobre a América Central falávamos aí que essa América também apesar de é coçada pelo império ela também tem seus momentos de luta e tal e queria falar um pouquinho sobre El Salvador que teve ao longo de sua história momentos belíssimos de resistência de revolução e que inclusive depois a frente chegou a ser governo em El Salvador por duas vezes como partido e depois assoma um governo mais à direita e que hoje a gente está vendo o governo atual de El Salvador construindo prisões massivas dando um combate feroz às maras que sempre foi um ponto bastante nodal na discussão de El Salvador como é que tu e vocês aí na América estão observando esse movimento visto que ao que parece pelo menos nos chega aqui no Brasil e há uma aprovação grande da população salvadoreña a essa mão dura que está sendo imposta pelo presidente Bukele Rafael Bom, sim Elayne em Centroamérica nós temos efetivamente como já temos venido vendo uma certa determinação geográfica temos também toda uma série de processos de revolta vamos a dizer assim que nos caracterizou durante toda nossa história o caso de Bukele é um caso que aparece em Centroamérica eu vou dizer que de forma sorpresiva é um tipo de populismo que nós poderíamos caracterizar como um populismo de direita aunque incluso em esses aspectos de como caracterizar existe uma amplia discussão o tema de a violência em El Salvador é um tema que é muito importante porque ali alcançado junto com o caso de Honduras o caso de Guatemala niveis de expressão que seguramente são de os mais característicos de toda América Latina recordem que já de por si América Latina é o continente mais violento do mundo mais violento no sentido de que não é um continente que se encontre em guerra e em boa medida isto se deve a que também um podia estabelecer algum tipo de parangão de vinculação a que é o continente mais desigual do mundo vocês vivem com muita força isso no Brasil assim que eu não tenho por que estenderme muito em explicações das causas e as razões por as quais nossas tierras são tão violentas mas debo dizer que em Salvador depois de tantos anos de guerra civil de tantos mortos o hecho de que uma vez que se firme os acordos de paz se teve a esperança de que pudesse accederse a um tipo de país diferente em que não houvesse tanta confrontação resulta que apareceu um novo tipo de violência que é um tipo de violência asociado a as organizações criminales que se apoderaram praticamente do país que são as famosas Maras e dentro de elas fundamentalmente dois Maras Salvatrucha e Maras 18 que são gang que são organizações que nascieron nos Estados Unidos por parte de os filhos de quem haviam saído exiliados e que se estabelecieron sobre todo na cidade de Los Ángeles e onde como vocês sabem aí existe o tema dos grupos juvenis que se enfrentam entre si e a dos jovens que chegavam ou que nasciam já nos Estados Unidos de padres exiliados refugiados se unían en busca de algo que les supliera a sua falta de identidade social que haviam perdido ao sair de seu país e então quando chegou o fim da guerra na década de los 90 então os Estados Unidos deportou a todos esses muchachos a seus países de origem especialmente a El Salvador e todos estes muchachos alguns de os cuales ni siquera conocían o país e alguns também que nem sequera falavam o español é dizer chegaram a um país que era totalmente ajeno e o único que tuvieron para tener algum tipo de compenetración identitaria para que pudieran algo que les dieran alguna referencia fueron estas que agora conocemos como las maras que son agrupaciones juveniles que ao mesmo tiempo conforme foi pasando o tempo se foram transformando en organizaciones asociadas a los grupos criminales del narcotráfico del contrabando etc etc todos estos grupos paramilitares que existen en centroamérica porque es una región de paso y donde pasa mucha de droga que hace estados unidos el 90% de esa droga que se consume en estados unidos etc entonces bueno ese fenómeno se extendió se hizo prácticamente imparable mencionaste el que antes ya de este gobierno de Bukele el frente farabundo Martí para la liberación nacional como partido ejerció el poder durante dos periodos más más o menos ocho años y no pudo resolver esta problemática no se pudo resolver entonces una de las prioridades de Bukele fue resolverlo y su resolución ha sido la que todo mundo está viendo verdad una resolución de mano no dura sino durísima de mano durísima que no voy a entrar a describir porque yo creo que los medios de comunicación han sido bastante explícitos en su descripción unas cárceles inmensas miles de mareros así se le llama a los miembros de las maras de mareros que se encuentran en condiciones infrahumanas y que son vapuleados para beneplácito de esa población que se vio acosada por esa violencia entonces efectivamente los índices de aprobación de Bukele independientemente del método que utiliza son altísimos casi del 100% y el ejemplo Bukele está cundiendo por toda América Latina entonces por ejemplo en el país en el que yo vivo en Costa Rica hay mucha gente hay mucha gente que en las redes sociales por ejemplo incluso algunos políticos lo toman como un ejemplo a seguir porque se considera que bueno las personas que están delinquiendo de esa forma no tienen por qué ser tratados de la misma forma como las personas voy a ponerlo entre comillas de bien entonces efectivamente es un tema muy candente en la Centroamérica contemporánea que ha trascendido nuestras fronteras como bien decías en algún momento Elaine en Centroamérica suceden algunos de los fenómenos que existen en el restos de la América latina pero que aquí se expresan de manera concentrada de la grandes conflitos, por causa da situação econômica. Se nós pegarmos, como dizia o Rafael, analisando toda a América Central, todos os movimentos que aparecem, principalmente as guerrilhas, é uma resposta à injustiça econômica imposta a esses povos. E são guerrilhas, a da Guatemala, por exemplo, a mais longa da história da América Latina, seguramente, em que os acordos de paz são firmados, mas não se resolvem os problemas das populações. Veja aí que os sandinistas perdem as eleições em 1990, voltam em 2006 e os problemas não estão resolvidos. El Salvador assina a paz em 1992 e veja a situação do país como muito bem descrevia o Rafael. Guatemala assina a paz em 1996 e também os problemas continuam cada vez maiores. Fidel Castro lembrava quando a Revolução Cubana completou 50 anos e ele dizia o seguinte, esta revolução, se ela para um dia só, ela já começa a regredir. Lembrava ele que as revoluções são processos históricos importantes que precisam avançar todos os dias, se não regredem. Na América Central, tivemos uma revolução vitoriosa que se perdeu no tempo. Tivemos guerrilhas que assinaram acordos de paz e que os resultados não aparecem. Na realidade, Elaine, claro, o que nós vemos? Uma região cada vez mais violenta, com o crime organizado, com o narcotráfico, com as maras e com uma situação que, como dizia o Rafael, a única perspectiva para muita gente é migrar. E ele lembrava muito bem que é a região mais violenta do mundo para buscar os Estados Unidos. Atravessar o México é uma aventura sem precedentes. chegar na fronteira mais violenta do mundo, que é o muro que separa os Estados Unidos do México, e atravessá-lo, é também muito difícil. Quero lembrar que o muro de Berlim, em 30 anos de existência, morreram ali aproximadamente 800 pessoas. A fronteira que separa o México dos Estados Unidos, só mexicanos morrem por ano cerca de 500, sem colocar os centro-americanos e os latino-americanos. Por isso, a América Central é uma situação muito complicada, e o Rafael colocou muito bem. A grande riqueza é a remessa de finanças que as pessoas mandam dos Estados Unidos para lá. Ok, então a gente vai encerrando agora esse terceiro bloco, mas a gente já volta, fica aí. Voltamos então com o nosso programa Pensamento Crítico, uma produção do Instituto de Estudos Latino-americanos, hoje falando sobre América Latina. Já conversamos um pouco sobre a questão da migração, sobre o El Salvador, e há um tema que também tem rodado muito aqui pelo Brasil, que é o tema da Nicarágua. A Nicarágua está na mão hoje do sandinismo, Rafael Ortega, e que se intitula um governo de esquerda, e que está tendo uma atuação também, poderíamos dizer, de mão dura, com seus adversários, com as pessoas que fazem oposição e tal, inclusive agora mandando pessoas para fora do país, pegando seus bens, confiscando seus bens e tal. Queria que você pudesse falar um pouquinho sobre isso, Rafael, como é que vocês aí na América Central estão observando esse movimento na Nicarágua, que por um lado também recebe muito dinheiro dos Estados Unidos para desestabilização, mas ao mesmo tempo também tem tido bastante crítica com relação a essa atuação de Daniel Ortega. Sim, a situação de Nicarágua é uma situação que, em termos muito generales, um poderia caracterizar como confusa, confusa no sentido de que, não somente das posições que há respeito a ela, mas também da dinâmica interna do que está acontecendo no país. Eu tenho que dizer que tem claro que o processo que o processo que levou a que Daniel Ortega tenha uma série de posicionamentos políticos na atualidade, tem que verlo através do processo que viveu esse país desde o triunfo do sandinismo na década dos 80, em 1979. Em esse sentido, em primeiro lugar temos que ter claro que o sandinismo que nós conhecemos como um só movimento é a união de três expressões distintas do sandinismo, uma das quais era a que comandava Daniel Ortega e seu irmão Humberto Ortega. Há outras posições, algumas de ordem socialdemócrata, que era, na qual estava, por exemplo, que depois foi o vice-presidente de Nicaragua a partir do 85, que é o escritor Sergio Ramírez, ou a escritora Gioconda Belli, etc. É a dizer, aí tínhamos nós uma união de diferentes posições de como realizar, não somente a toma do poder para derrocar a Somoza, mas ao mesmo tempo do tipo de país que se queria construir. Mientras os sandinistas estuvieron no poder, eu acho que essas diferenças se atenuaram, mas uma vez que perdiam as eleições de 1990, voltaram a aparecer com força. Essa é a razão, em minha opinião, por a que seguramente se conformou o que nós podemos chamar um sandinismo disidente a partir de inicios da década dos 90, de la qual sua maior expressão foi a fundação do Partido Renovación Sandinista, que foi liderada por Sergio Ramírez, que havia sido até então vice-presidente de um governo presidido por Ortega. Durante 10 anos, Nicaragua foi um país que foi asolado por governos de direita que implementaram de forma cruenta um modelo neoliberal que echou atrás todas as conquistas que havia tenido a revolução sandinista durante toda a década dos 80. Esta situação se revistou no momento em que o que Daniel Ortega, o Frente Sandinista de Liberação Nacional, logrou ganhar as eleições, mas logicamente e isso implicaria incluso todo um todo um um programa me parece a mi este o sandinismo que chegou ao poder já em mil no em o ano 2007 ese novo oportunidade que se le abriu foi um sandinismo diferente puesto que o tipo de alianzas que teve que conformar foram distintas a as que havia conformado na primeira vez que havia exercido o poder na década dos 80. então aqui já não se fez uma alianza por exemplo com os cristianos da teologia e da liberação mas com aqueles cristianos que perteneciam mais a uma certa institucionalidade da igreja incluso com alguns personagens como Monseñor Obando Ibravo cardenal da igreja católica que havia sido férreo opositor aos sandinistas no primeiro período assim mesmo se estabelecieron lazos de de colaboración digamos ou de alianza política com sectores de la burguesia nicaragüense sem isso seguramente que todas essas alianzas foram as que permitiram o regresso dos sandinistas ao poder e ao mesmo tempo houve todo um sesgo uma renovação digámoslo assim da orientação ideológica do frente sandinista que estabeleceu vínculos também fortes com certas iglesias neopentecostais que nos muitos lugares intervenir en política pero desde posições muito conservadoras digamos que isso seria o panorama ideológico político fundamentalmente e de alianzas que llevan a um novo sandinismo a tomar o poder pero ao mesmo tempo a oposição na oposição em Nicaragua tem umas características que são parecidas a as que se sufre a oposição em Venezuela e é que é uma oposição muito atomizada que não conseguiu se de acordo no mais mínimo e que é muito dependente dos Estados Unidos quem seguiu a situação de Venezuela sabe a que estou referindo por exemplo o caso de Guaidó é um de os exemplos que vocês querem paradigmáticos de como uma política norteamericana é a que guia a acção de a oposição a esses gobiernos nacionales populares em América Latina então isso acontece em Nicaragua também então o problema é que nós não temos do lado da oposição ao sandinismo um grupo nem cohesionado nem ideológicamente comprometido com os reales interesses nicaragüenses isso é uma primeira das grandes contradicções que existem claro que toda a oposição nicaragüense conta com o respaldo nos Estados Unidos e quando decimos respaldo é o respaldo político é o respaldo econômico e esse respaldo econômico se expressa de muitas formas de muitas formas nós poderíamos entrar aqui a enumerar a quantidade de organizações que por certo muitas de elas estão sendo agora canceladas por o governo sandinista o qual é tratado na prensa internacional como uma limitação das libertades democráticas mas quando um se põe a ver como é que essas organizações sobrevivem se dá conta que todo o financiamento vem por exemplo da USAID que é esa rama do governo norteamericano que se utiliza para financiar projetos entre comillas de carácter social e cultural esse financiamento é o que nos mantém realmente vivas mas por outro lado se uno faz um pequeno examen de quais são os talleres as atividades em termos generales das organizações se vai dar conta que abiertamente o que estão promovendo é o incitamento a a sublevación como foi o que sucedeu em 2018 eu poderia seguir falando sobre esta situação porque por parte do governo sandinista também há toda uma série de posicionamentos que orientam a posições conservadoras é uma situação complexa uma situação complexa difícil em que é difícil orientar-se mas em que poderíamos pontuar uma série de aspectos que podem dar elementos a quem nos vejam para poder ter uma posição personal sim e é bem importante que todo esse debate que está se fazendo aí até fazendo um anúncio da revista que o Rafael coordena que é com o Nuestra América que está aí na internet pode ser lida toda semana tem artigos novos e muitos autores discutindo mais essa temática da Nicarágua também então fica a dica aí para quem quiser se aprofundar Rafael Rampinelli tu terias uma questão aí para o Rafael né sim Rafael a Guatemala fez a sua revolução de outubro em 1944 dois governos se sucederam e muito importantes Juan José Arevalo e Jacobo Arbenz Guzman este foi derrubado em julho de 1954 pela agência central de inteligência dos Estados Unidos porque queria fazer a reforma agrária nas terras da Unite Fruit a partir de então nós temos na Guatemala governantes ligados às doutrinas de segurança nacional um deles vai se caracterizar pela brutalidade José Efraim Rios Monte e será condenado pela primeira vez na história da América Latina pelo crime de genocídio o que que você poderia nos contar deste governo tão violento e que pela primeira vez na história da América Latina recebe esta sentença sim Valdir efectivamente me parece muito bem que ubique o governo o governo o corto governo de Efraim Rios Monte que é menor a um ano dentro de este período muito mais amplio que se abre em 1954 com o golpe de estado que vai ser protagonizado promovido fundamentalmente por a CIA organizado por a CIA e que vai abrir um período que eu diria que não se é cerrado ainda em Guatemala e que vai levar a ser de esse país um dos países mais desangrados por a violência política e por o enfrentamento entre grupos políticos e sociais que têm uma concepção distinta de como orientar ao país então o problema que se abriu a partir do 54 foi que as digamos expressões que não sejam de clara extrema direita são reprimidos e não se lhes não se lhes permitiu uma atuação livre e aberta na política do país isso foi o que levou como em algum momento também o dixeste a resposta de grupos sociais que se organizaram como grupos armados na década dos 60 e que firmaram a paz no ano 96 em esse período se deu desde os anos sobre todo desde os anos 60 um período de grande repressão verdade de grande repressão no país que levou a que guatemala seja o país de américa latina que tem mais gente assassinada desplazada tanto interna como externamente como refugiados ou exiliados con desaparecidos esa práctica que terrible que também teve lugar nos países que estavam bajo a influência do plan cóndor em américa do sur etc então nesse contexto é que tem que plantear o que sucediu em 1982 quando chegou ao poder Efraín Rios Montes em 1982 existia uma disputa dentro do ejército sobre qual era a forma para derrocar a la guerrilla que estava teniendo uma presença cada vez mais forte no área rural guatemalteca também nas áreas urbanas mas sobre todo no área rural e onde o ejército sentia que não podia detenirla então no marco dessas disputas chega ao poder Efraín Rios Montes que era um general que em algum momento já havia sido candidato presidencial incluso candidato presidencial que alguns grupos sociais em Guatemala pensavam que podia ter algum tipo de posição progressista mas neste caso chega através de um golpe de estado e assume uma política de represão aberta sobre todo no área rural mas não exclusivamente porque a represão foi generalizada em Guatemala então entre o ano 82 e 83 levou adelante toda uma série de políticas que foram enmarcadas dentro de grandes estratégias militares e essas políticas o que buscaban era basicamente fazendo referência a as estratégias que havia utilizado nos Estados Unidos em Vietnam era quitarle o água ao peixe é dizer pensando que o peixe era a guerrilla e o água era a población civil que os apoiaba pero neste caso quitarle o água ao peixe significou estabelecer enormes matanzas em na población que apoiaba a guerrilla é dizer era o água que havia que eliminar e sobre todo o juicio que se levou adelante foi hacia esse tipo de matanzas que se levou a cabo na região de Guatemala muito cerca da frontera com México que é de uma de población maya isxil isxil é uma das etnias específicas da población maya general que é a población indígena de Guatemala e aí contra esa población se levou adelante toda uma série de matanzas terribles que tiveram carácter de genocidio e que foram as poblaciones que estuvieron dispostas en medio de un ambiente muy hostil con grandes riesgos de seguridad fueron las que estuvieron dispostas a ir a testimoniar y a respaldar una acusación contra quien fuera entonces el presidente Efraín Ríos Montz no quiere decir que solamente los isxiles fueran los que sufrieron ese tipo de problemas sino que fue una situación mucho más generalizada en toda la población rural pero este fueron el grupo que estuvo dispuesto a ir se llevó adelante el juicio se condenó a Efraín Ríos Montz por internet y van a encontrar documentales entrevistas etc con respecto a este juicio pero evidentemente nosotros nos encontramos en Guatemala en una situación en la cual el sistema judicial se encuentra cooptado por algo que nosotros llamamos allá el pacto de corruptos es decir por toda una serie de fuerzas sociales y políticas que han establecido un pacto para establecer impunidad entre otras cosas con respecto a este tipo de juicios no solamente el de Ríos Montz porque hay muchos otros por ejemplo está llevándose adelante ahora un juicio que se llama el del diario militar que es un documento en el cual aparecen decenas de desaparecidos las fichas que se establecieron en la policía nacional de Guatemala y que establecían cuando eran capturados cuando eran asesinados etc etc entonces digamos que este es un fenómeno mucho más amplio que el de Ríos Montz pero el de Ríos Montz alcanzó un mucho mayor difusión dado el hecho de que es en primer lugar un juicio por genocidio y en el cual hubo matanzas terribles este este juicio que al final terminó en la condena del general de Farrín Ríos Montz fue anulado por la corte de constitucionalidad hay que tener en cuenta que esos tales errores de procedimiento fueron en primer lugar hubo enormes provocaciones por parte de la defensa de Farrín Ríos Montz desviaciones toda una serie de artimañas para que el juicio no tuviera lugar y en segundo lugar bueno una interpretación por parte de la corte de constitucionalidad favorable a el hecho de que no Farrín Ríos Montz no fuera juzgado porque realmente es un símbolo para la derecha en torno a lo que se conoce en Guatemala como la derrota del comunismo sobre ese tema de Guatemala especificamente aquí o Waldir está articulando justamente a vinda da juíza que procedeu a esse trabalho que gerou a condenación de Ríos Montz un momento vai ser bem importante da gente conhecer com mais detalhes esse momento então queria agradecer muito a Rafael e Waldir pela participação na América Central sempre esse espaço tão rico de cultura de política e de luta que a gente tão pouca luz coloca nesse espaço que aqui no nosso Iela a gente busca fazer isso sistematicamente então obrigada Rafael obrigada Waldir e seguimos daqui a pouco a gente está de volta com mais um programa Pensamento Crítico